Fala Rio de Janeiro, muito boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda ao Cariocou de hoje está no ar. Eu sou Rafael Paiva, que você já conhece de todos os sábados, sempre trazendo muita diversão, alegria e felicidade para dentro da sua casa. E por falar em diversão, dá só uma olhada, olha só um trechinho do que vem daqui a pouquinho. Eu não falei que vocês iam se divertir hoje no Cariocou, é daqui a pouquinho essa, hein gente? As branquelas brasileiras fazem o maior sucesso aqui no Rio de Janeiro e no mundo, hein? O vídeo deles roda o mundo inteiro, é muito engraçado, é muito bacana. Agora eu vou levar vocês, sabem para onde? Para o Jockey Club Brasileiro, para conhecer um restaurante com uma experiência gastronômica. Vocês vão ficar assim, olha, olhando aquele prato e falar assim, será que eu como? Será que eu não como? Ou coloco na estante para enfeitar? De tão lindo que é o prato. Rodô! Pessoal, hoje eu estou tendo a honra de apresentar para vocês um dos restaurantes mais bonitos do Rio de Janeiro. Pode ser até um pedacinho da Ásia, mas eu estou dentro do Jockey Club Brasileiro, esse lugar incrível. A gastronomia aqui, gente, é oriental e contemporânea. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é uma cozinha contemporânea, mas é com a chefe. Quer dizer, aqui tem três chefes. Uma de comida quente, um do sushi, um da pâtisserie e um cara que faz bebidas espetaculares. Vamos lá para dentro que vocês vão amar a decoração desse lugar. Partiu! E já que eu falei de decoração, de lugar lindo, olha o que eu encontro. É o idealizador disso tudo, que é o Alexandre Trota. Primeiramente, eu quero saber de onde veio a inspiração para fazer esse lugar ser tão lindo desse jeito. Então, muita pesquisa de viagens para fora do país. Então, a gente fez uma pesquisa bastante na internet sobre a cultura oriental, imagens, arquitetura. Então, a gente juntou tudo com a ideia de misturar a cozinha oriental com as cozinhas tradicionais. E aí tem o cara do drink, que eu já falei errado aqui, que não é cara do drink. Ele é um... Mixologista. Mixologista. Desculpe, eu não sou esse tipo de médico. Vocês têm ideia? Quando eu falo de mixologista, eu acho que eu associo alguém que mistura coisas. Alquimia. É, alquimia e tal. É o diferencial daqui, né? É o diferencial. A nossa parte é totalmente autoral, criada por nosso alquimista, né? É. Fora essa imagem que você vê do joque aqui atrás, né? Gente, é um dos lugares mais agradáveis para você vir jantar com a sua família, com o namorado, com a namorada, sozinho como eu, né? No caso, hoje eu estou sozinho. Eu quero até pedir uma opinião para a Ana Clara, com a chefe, que eu quero uma entrada quente. Mas também eu quero pedir uma opinião para o chefe do sushi sobre uma entrada fria, né? Porque eu quero mostrar para o pessoal essas opções. Aqui tem muita opção de culinária, né? Não é só comida asiática contemporânea. E quando a gente fala de comida contemporânea, a gente está falando de comida atual, de comida sensorial. É isso? Eu falei bobagem? Não, falou certo. Então ele é o nosso alquimista da cozinha. É o famoso Tiago, né? É o Tiago. Ele faz várias coisas interessantíssimas. Quero conversar muito com o Tiago porque parece que é uma obra de arte, né? Sim, cozinha molecular, bem legal. Cozinha molecular. Se você achava que só tinha na aula de física ou química aí na sua vida, gente, não. Você encontra aqui no Mandarim. As pessoas pensam muito pela cara, pelo tudo assim, que é comida só asiática, comida japonesa, por exemplo. Não é isso. Como é uma comida muito polarizante, a necessidade de trazer algo que seja para todos. Então tem sim os asiáticos tradicionais, tem o leva-faldo e os sushis e também tem um bife de anche para agradar a todos. Tem de tudo. Inclusive agradar a todos, gente, se você não come carne, se você não come peixe, nós temos comida vegana também, né? Eu vou pedir uma entradinha para você. Olha, eu vou te dar... O brasileiro adora um bolinho também, né? Você sabe. É bolinho de feijada, bolinho de tudo. Então a gente tem um super bolinho de pato ao curry com molho de ameixas negras. E a gente também, eu vou te sugerir em um prato principal, que é o bifum com salmão. Bifum com salmão, gente, que delícia. Quero dividir com vocês um momento, que eu quero saber o seguinte, chefe Léo. Eu pedi agora a entrada da chefiana, ela me ofereceu o bolinho. Vou comer ao mesmo tempo uma outra entrada para mostrar o seu talento, entendeu? Porque esse daqui é um chefe talentosíssimo também, gente. É a sua vida fazer isso, né? É. Quantos anos trabalhando com isso? Treze anos. Treze anos. O que você me sugere para a entrada, para combinar com o bolinho? Eu vou criar uma entrada para você na hora, que é um tartar de frutos do mar. Tartar de frutos do mar. Já estou até sentindo, chefe. Posso ver você fazendo lá? Pode, pode. Então, ótimo. Gente, vou para a mesa, tá? Prazerzaço conversar aqui com vocês. Adorei. Agora é a hora da comida, né, gente? Porque ainda tem a sobremesa, que o chefe Thiago, é a pâtisserie, né? Falei certo? Falou, falou. Pâtisserie. Estou muito chique nesse lugar, gente. Pâtisserie. Ele também faz pratos, faz sobremesas, assim, espetaculares. E no meio disso tudo, ainda vou sentar no bar para tomar um drink com um mixologista. Se você acha que essa palavra está difícil para você, difícil vai ser escolher o drink de hoje. Obrigado, chefe. Obrigada. Partiu mesa. Gente, esse restaurante tem vários ambientes, mas eu escolhi hoje porque, geralmente, eu estou sentado na mesa e tal. Aqui tem várias mesas bacanas, mas esse loungezinho com esse Buda, namastê. Aqui eu vou se sentir protegido. Aliás, aqui é o xodó da casa. Você pode chamar amigos para fazer aquela festinha de aniversário, sentar nesse sofá super confortável. E vai ser aqui que eu vou fazer essa experiência gastronômica, começando pelaquela entradinha da Ana e a entradinha do Léo. Já está chegando para ali. Chegou aqui. Chefe Léo. Que coisa espetacular. Gente, vocês viram lá sendo feito. Olha, chefe Ana. Estou tendo aqui, gente. O prazer de mostrar para vocês essas duas entradas espetaculares. Prepare-se, gente. Porque o aroma desse bolinho de pato e a crocância. Delicioso. Maravilhoso. Quero experimentar o outro, mas não consigo parar de comer esse. Agora, o prato do chefe Léo eu vou comer com rachi. Ele me ensinou que essa gema eu vou misturar no molho. Olha isso. Vem falar que a cozinha contemporânea, oriental, não é espetacular. Ele falou também, me deu a dica, de pegar esse camarão, passar nesse molho. Vou virar aqui um pouquinho. E é isso, gente. Só vou dizer uma coisa para vocês. Se você vier com mais pessoas, que é a intenção, você vai dividir isso, vai bater aquele papo, vai experimentando uma coisa indicada. São várias entradas. Essas aqui foram indicadas por eles. E eu amei. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no bar, porque eu vou falar com um mixologista. É isso mesmo? É isso, gente? Já tenho aqui pessoas me dando uma orientação? Exatamente. Eu criei essas receitas. A ideia foi sempre colocar um pouco do que oriental, né? Tirar um pouco isso do estereótipo, porque Oriente é China e Japão, né? Então, o Oriente pega o Oriente como um todo. Tá explicado, gente. Porque o drink aqui é diferenciado. Porque o drink vem com história. Isso aí. Olha que espetacular. Chef, o que você jogou aqui em cima? O que eu finalizei esse drink, em cima desse twini de caramelo, é pó de ouro. O ouro que é hoje o único metal que é combustível, né? Ele não tem problema nenhum de enverir ele. Eu tô chocado. Nunca comi ouro na vida. Você vai poder comer ouro. Não vai não. Ele não vai não. Gente, vocês têm noção? Ele fez um drink. Primeiro que eu já fiquei de cara com esse gelo. Não existe forminha lá em casa que faça um gelo desse, né? Isso já é um gelo diferenciado. É de verdade? Esse gelo é de verdade, né? É uma série que ele tem de fabricação de gelo, no qual o gelo fica translúcido. Ele fica sem bolinhas de ar dentro, então ele fica parecendo um vidro, né? Você vê que através do copo você não consegue enxergar o gelo. E esse pó de ouro dá um sabor especial ou ele é decorativo? Olha, ele é decorativo. Se eu guardar isso daqui e colocar num colarzinho assim, dá um... Olha, vai ostentar, hein? Ostentação. Rola uma joia? Vai ostentar um bocado. Adorei. Esse coquetel se chama Babilônia. Ele é um coquetel inspirado na civilização Babilônia. Os Babilônia eram conhecidos pela sua ostentação, pelo luxo, pelo ouro, pela exuberância. Muita ostentação. E esse eu posso comer separadamente? Pode comer separadamente. Gente, o momento da televisão, ostentação brasileira. Muita ostentação. Eu vou comer ouro pela primeira vez na minha vida. Gente, isso é o que eu chamo de um drink rico em vitaminas. Tá chegando o meu prato principal, que ele é assim, ó. Chefe. Aqui temos um salmão. Tem um salmão grelhado com um bifum, que é um macarrãozinho de arroz. Aquele bem fininho, né? Bem fininho, cabelinho de anjo de arroz. E tem cogumelos cíclicos, mirá e pimentões coloridos. E agora é a hora principal. Olha, gente, tem um cogumelo aqui em cima. Sabe aquele bifum? Que vem assim, ao ponto. Uma crocância, olha isso. Esse cabelinho de anjo, né? Vou terminar aqui, porque agora vem aquele drink que sai a fumaça, defumado. Renato, o que temos aqui? Esse é o coquetel Cacirius. A receita dele é com dulet bourbon, uísque americano, com fat washing de bacon. Seria isso, o dulet com infusão na gordura do bacon. Então o uísque pega um sabor e o defumado do bacon bem interessante. Eu já tô achando isso aqui, só de olhar isso daqui, que não dá nem pra ver o copo, gente. Gente, nós temos também maple syrup, vinho jerez, bitter e alga nori. Que é a mesma alga que é utilizada no sushi. Agora só falta a sobremesa. Olha só o que tá chegando pra mim, essa sobremesa. Chefe, eu sonhei com essa sobremesa. Eu já tinha ouvido falar que era assim, uma obra de arte, mas eu não esperava tanto. Quer dizer, lógico que eu esperava. Agora tá explicado por que é prêmio Michelin, né, chefe? Pra você que tá na dúvida o que é um prêmio Michelin, é o Oscar da gastronomia, viu? Vou confessar pra vocês, gente, que algodão doce me faz lembrar a minha infância. Porque no interior de Goiás eu vendia algodão doce na rua, chefe. Comer isso daqui vai me trazer assim uma lembrança tão boa. Minha mãe vai ficar até emocionada em casa. Pode comer assim com a mão, é, chefe? Pode, pode. Nossa, gente, que espetáculo. Olha esse mil folhas aqui. Pelo amor de Deus. Vou lambuzar inteiro, né, chefe? Pode, tá bom, tá aí. Não tem outro prêmio que eu possa te dar nesse momento, não, chefe? Vou experimentar isso aqui, gente. Isso daqui é um sorvetinho. Não é isso, chefe? Isso, de frutas vermelhas. Sorvetinho de frutas vermelhas que vem com esse chocolate... Cramble de cacau. Cramble de cacau? Sim. Morram de inveja. Parabéns, chefe Thiago. Obrigado. Galera, é o seguinte, eu vou terminar essa sobremesa maravilhosa. Aqui embaixo, pra você ter ideia, a gente tira o algodão doce. Temos o caule da árvore aqui, que é o Jardim de Buda. Né, Buda? Namastê pra vocês. Espero que vocês tenham curtido esse restaurante maravilhoso. É igual eu falei, um dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro. Sábado que vem, eu tô de volta aí com mais uma dica gastronômica. E eu vou curtir aqui esse jardim maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado. Chefe, obrigado. Que sobremesa foi essa, gente? Vocês viram? Olha, uma verdadeira floresta com algodão doce fazendo a árvore. Ali o caule de chocolate belga. Eu fico tão feliz de mostrar pra vocês esses lugares incríveis, lindos do Rio de Janeiro. Gostaram? Vale muito a pena. Agora chegou a hora dela, a rainha do carisma, Pri Borges, chegando no programa. Ela tava lá em Nova Iguaçu, sabe com quem? Com as branquelas, gente. Maior sucesso da internet, super engraçado. Vocês vão adorar. Rodou. A parada desse sabadão é aqui no Calçadão de Nova Iguaçu. Sabe por quê? Eu vim conhecer um trio que é super conhecido, super famoso, tanto aqui na Baixada Fluminense, quanto em todo o Brasil. Sabe de que eu tô falando? Das branquelas brasileiras. Então vem comigo, que eu vou te contar tudo agora. Vem. Tô quase parando pra fazer umas comprinhas. Não, Jurandir. Depois dessa nossa gravação, a gente vem pra cá fazer umas comprinhas. Tô ficando maluca aqui. Irada aqui, ó. É aqui nessa loja que eles se arrumam. Os três meninos, eu vou conhecê-los agora. É aqui que os meninos estão. Posso subir? Curiosa pra conhecer esses três, viu? Tiffany, Brittany e Latrell. O que? É disso que eu tô precisando. A internet bomba. Tô se expulgando. Olá! Boa tarde, meninos. Latrell, é você? Olá! Olá! Tô te manisita, chocolate branco. Gente, eu tô quase as branquelas também, né? Eu acho que eu tô falando muito rápido, porque minha amiga é muito grande. Soco, soco, bate, bate. Tá vendo tudo? Sei, vai lá. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Ah! Você é... Você é... Bodo e Tiffany. Então você é... É, sorpreendente. Sou o Thiago. Oi? Eu sou o Thiago. Quer dizer, Brittany Wilson. Thiago. É... Rafael? Eu. Rafael. Fernando. Positivo. Gente, mas vocês se parecem mesmo. Os três, queridinha. Meninos, eu tô curiosa pra conhecer a vida de vocês. Fernando, que é o Latrell. Você não gosta de tomar de Fernando? Não, você não gosta de tomar de Fernando. Foi mal. Não tô afim. Gente, tá afiado. E você também. Só que é a Tiffany. Só a Tiffany. Só a Tiffany. Nada de Guto. Não. Guto não existe mais. E tu? Ah, o Lucas existe sim. Não, ele gosta. O Lucas existe. O Lucas existe. Não, de Brito é mesmo. Sim. Mas eu gosto de ser a Brito. Na verdade, todo dia eu peguei a Brito, né? Tá ligado. Vocês choram. Gente, vocês são o máximo. Vocês bombam na rede social demais. Todo mundo conhece vocês pelas redes sociais. E a galera do vagão lá do frente, que aproveitou o show de vocês demais da conta, né? É muito gratificante, né? A gente chega lá no vagão, quebrar em geral, dançar, brincar. E se trazer alegria no gosto de cada um. Isso é muito bom. A gente fica muito empolgada, porque a gente tá dançando lá, zoando, tirando foto. E a gente recebe outra mensagem, né? O Lucas. Caramba, muito obrigado. Claro. Inclusive, uma vez, a menina falou que a pessoa tem que se matar, de verdade. E ela falou que a gente alegrou o dia a dia e ela desistiu daquela alegria. Olha só. Pra vocês verem como vocês têm influência na vida das pessoas. Vocês levam a alegria. Não, é muito bom. Não tem como a pessoa não se divertir com vocês. Vocês começaram, inclusive, fazendo shows dentro do vagão. Dentro dos vagões. Sim, exatamente. Num trem, né? Há quanto tempo que tem isso? Um ano e meio, né? É, mais ou menos. Um ano e meio. Na verdade, eu saí do banco, aí, bom, aí aquela história toda de gente, ah, você vai entrar, você parece com um lateral, você parece com o Tariculo, você parece com o Júlio. Eram três pessoas, sabe? Que eram três pessoas, mas eram uma maçã. É, três vítimas, né? Três vítimas, né? Três vítimas. Três vítimas. As pessoas iam te falando, né? É, então, todo mundo falava. Aí, num momento, assim, eu não gostava, porque eu vivi na segurança, 12 anos, eu comecei de luta. Então, tipo assim, não, 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 não tá vendo, não sei, um mundo cômico, eu não entendi como funcionava o interimento. Aí você vê, um lutador de que é jiu-jitsu? Jiu-jitsu, vai chamar um brabo. Aí, aí, chegar e fazer aquela... A língua é grande, ó. Eu achei uma história muito interessante, que é do início mesmo, quando a gente tava se conhecendo, e eu e esse grupo doendo, e tipo assim, ele tava bem ansioso. É uma pessoa ansiosa demais. É, sempre foi. É uma pessoa maravilhosa, mas muito ansiosa. Então, tipo assim, eu tava em casa tomando banho, nas minhas necessidades. E eles ficavam aqui ligando. Não, só que não é aquela ligação normal, tipo, ó, depois eu atendo. Não, ele é só de vídeo. Eu tô aqui, tipo, ó, tá vendo que eu tô fazendo aqui minhas necessidades, né? Depois você me liga, tchau. Não tinha como, não tinha como. Então, ele é o mais ansioso do grupo. Sim, ele é mais ansioso. Hoje eu vejo a importância que é, né? Hoje eu vou assim, eu amo estar no trem, amo deixar uma coisa. Aí, uma vez só, que nós fomos por trem, aí, graças a Deus, né? O ator, a Cristina Rocha... Na primeira vez já... Na primeira vez já chegou até ele. Já chegou até ele. Nossa! Uma única vez que vai ter... Tava até lá no programa da Helena, lá, que tá 48 milhões de acessos. Caramba! É, inclusive, vocês foram lá no programa da Nossa Rainha, vocês tiveram lá a proporção. No filme, você... O lateral tá com a Britney, não é isso? Não, com a Tiffany. Com a Tiffany. O brasileiro quer pegar a Britney. Esse brasileiro é muito estranho. Se bem que no fim do filme, acontece um negócio ali diferente, né? Ele acha que tá com a Britney, tá com a... Não, mas é o americano, mas ele é assim, o maiano. Nunca ninguém ligou pra isso antes. E no filme, o Latrão conhece a Tiffany um pouco diferente, assim, né? Não come nos itais. Ele já chegou chegando. Foi assim que eles conheceram? Foi. Aquele papo dele, né? Cadê essa? Eu vou apresentar pra minha mãe. Foi assim? Eu tô imaginando um casamento, na festa de 15 anos, você chegando, dançando. Como é que é, imagina, como é que é? Becinoin, tchau, tchau. Até o som do violão do teclado, eu sei fazer. É, é, é. Tá, eu tô muito no sangue dele. Então, aí a gente tá trabalhando também, ajudando também os comércios, né? Trazendo aquela visibilidade. Mídia social. Tem virado a gente tá com doenças também. É, a gente sabe, né? Que o comércio tá sofrendo muito com essa pandemia, né? Então, de alguma forma, a nossa visibilidade, né? Trabalhando também, com esse dinheiro ali, a gente tá trabalhando essa mídia social, trazendo a visibilidade, tentando ajudar o comércio de alguma forma. É porque, na verdade, é todo mundo crescer junto, essa é a ideia. Hoje você vive disso, né? Hoje eu vivo disso. Vocês têm esse trabalho secundário, mas... Exatamente. Isso é a renda principal de vocês, né? É, eu vivo disso. Ó, eu vim pra aprender, pra saber como que vocês... Porque eu quero se maquiar também. Ih, gente! Ah, vai virar branquia! Eu vou na rua, vou dançar também. Ah! Vamos maquiar? Quero ver como é que você se prepara. Não, 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 não. Não, você não, Atrel. Voltou, vamos. Então, se você quiser também... O que você tá fazendo, velhinha? Eu vou me suicidar! Nós, mulheres, nunca somos aqui, vocês estão velhas. E aí, você sabe quem é Pri? 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 Ou Pri? Duni, duni, perfeito do Dora, ué? Eu acho que a Pri é você! Dei, dei, dei... Imagem! Vocês estão prontas? Exatamente, estamos prontas. Nós sim prontas, né? Vamos ver, na geral, que agora eu tô curiosa. Ela dançando, cara! Hoje vocês estão de calça, porque prometeram dançar aqui no Calçadão. É? Vamos dançar? Vamos quebrar tudo! A gente vai quebrar tudo! Vamos dançar com a gente? Então, eu vou ficar vendo. Vai ter que dançar com a gente. Arreguei, arreguei. Tá todo mundo parando pra olhar, agora vai bombar. Vamos dançar? Sim, queridíssimo! Eu quero ver! Eu quero ver! If I could fall into the sky Do you think time would pass me by? Cause you know I'd walk a thousand miles If I could just see you It's tricky, too, rock around, too, rock around That's right, on time it's tricky It's tricky, 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 tricky It's tricky, too, rock around, too, rock around That's right, on time it's tricky I met this little girl Her hair was kinda curly Went to our house and bust her out I had to leave real early These girls are really sleazy All they just say is please me Or spend some time in rock around I said, it's not that easy It's tricky, too, rock around, too, rock around That's right, on time it's tricky It's a pleasure to meet you I've loved it Chocolate brown Chocolate Is it chocolate? Chocolate brown and my coffee is brown Oh, coffee is brown I loved it, too Now we have more music for we to finish Let's go on 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 A menina começa a jogar Donadinha pra lá e pra cá A menina não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Branquelas brasileiras, eu sempre sonhei com vocês aqui no Cariocon Agora eu tenho um sonho realizado E Pribordes, minha amiga, eu te amo demais Agitou na Viguaçu, hein? Gente, agora imagina você vencer um desafio E o Neymar te mandar um vídeo te parabenizando Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com um jogador de videogame Quem conta pra gente é ela, Ravena Oi Rafa, tudo bem? É isso mesmo O jogador de Fortnite, Leonardo Laléo Arcanjo Criou a competição Laléo Cup e fez disso um grande evento para seus fãs Mas o que ele não esperava era que o craque Neymar Apareceria de surpresa na transmissão do torneio Desejando sorte ao jogador Laléo ficou completamente chocado e animado com a mensagem Confere aí Além disso, Neymar foi eternizado nesse mesmo jogo O jogador do PSG virou um personagem jogável Com uniforme normal e uma versão canarinho E pra deixar tudo mais emocionante Ele pode colocar uma armadura especial quando quiser durante as partidas E foi notícia também essa semana que a E3, uma das principais feiras de games do mundo, voltará A feira acontecia anualmente desde 1995 Mas no ano passado precisou ser cancelada por conta da pandemia do Covid-19 Agora em 2021 ela está de volta, mas no formato digital A boa notícia é que o evento nesse formato deixa de ser pago e se torna disponível e muito mais acessível para todos Portanto, do dia 12 ao dia 15 de junho basta se conectar ao evento online para acompanhar todas as atrações da maior feira de games do mundo E para mais informações estou toda terça e quinta com o PicPlay lá nas redes sociais do SBT Games Então segue lá e até a próxima Olha quem me conhece sabe o quanto eu sou fã do Neymar, gente Olha, se eu recebesse um vídeo dele me parabenizando por qualquer desafio Aliás, Ravena, quero até participar desse desafio para ver se eu recebo um vídeo do Neymar Cariocão está de volta, meu povo Porque agora é a hora do Se Liga Na Gente Uma parceria do SBT com o Sesc RJ e o Senac RJ Fique ligado para saber o que essas duas instituições oferecem para o seu bem-estar e qualidade de vida Quem viu Nailton se divertindo com a família, brincando com as filhas e podendo aproveitar um bom café da manhã Não imagina que a rotina dele é agitada Trabalho diretamente em hospital e devido à pandemia está se tornando uma rotina bem estressante no dia a dia E eu fico quatro dias longe de casa e sexta, sábado e domingo geralmente a gente tira para poder estar mais com a família Esse momento está sendo muito importante porque nós ficamos alguns dias longe E não temos como brincar, se divertir nós quatro com as meninas, né, juntos Agora, quem gostou mesmo de poder viajar e sair de casa foi a Thalita O que eu mais gostei até agora foi a banheira de hidromassagem, a quadra e a piscina E em tempos de pandemia, o fator segurança foi importante na escolha do hotel Já na chegada ao Sesc Alpino, nós notamos que existe toda uma preocupação em relação à pandemia Então, a gente está se sentindo bem seguro Dá para vir tranquilo, eu ia passar uma semana, mas minha esposa quer passar um mês, né, mas vamos ver, né, vamos ver, de repente Quer ter a certeza que você está num ambiente seguro? Que está seguindo todos os protocolos sanitários contra a Covid-19? Fica tranquilo que a rede hoteleira do Sesc RJ ganhou do Ministério do Turismo o selo Turismo Responsável Que comprova que os hotéis Sesc estão seguindo à risca as medidas de segurança para proteger a saúde dos clientes e da equipe Todos nós recebemos um treinamento mostrando os protocolos, falando sobre o EPI, falando sobre tudo Eu me sinto seguro Além de seguros, os hotéis Sesc oferecem o melhor custo-benefício não só para comerciários, mas para o público em geral A rede hoteleira está cadastrada no site Rio o Seu Melhor Presente Que oferece promoções em restaurantes, programas e em hotéis Partiu relaxar nos hotéis Sesc? Se liga que a instituição conta com quatro hospedagens no estado do Rio Em Copacabana, Nova Friburgo, Nogueira e em Teresópolis E no site Rio o Seu Melhor Presente tem promoção É só digitar Sesc na busca, escolher sua opção e conferir o valor de 10% de desconto Válido de domingo a quinta-feira Depois basta mandar um e-mail que está cadastrado no canal de venda de cada hotel E é bom lembrar, não só os comerciários, mas todo mundo pode se hospedar Boa viagem, pessoal! Gente, um pato em cima da árvore! Eu acho que ele só veio me avisar que agora é a hora do quadro mais fofo da TV brasileira Amor Animal com vocês! Salve, minha galera bonita do Cariocou! Eu sou o Renatinho da Bahia e hoje eu estou para falar dessa raça maravilhosa que é o Pudo Ele não é meu, é da minha vizinha fada, mas quando ele sente meu cheiro ele já vem para cá É como se fosse a parte da minha família já, né Simba? Vem! Como é? Tá doce, tá doce, tá doce, tá doce, tá doce, tá doce Galera, confira aí a nossa nova música, a Misa Succa, nas plataformas digitais Renatinho da Bahia, segue a gente nas redes sociais Um beijo no coração, Cariocou, tamo junto! Pois é, essa relação do cão com o homem é realmente impressionante E já vem há muito tempo, na quarentena não é diferente Os cães realmente têm exercido um papel fundamental para ajudar a diminuir o estresse e a nossa ansiedade Sem dúvida nenhuma, os cães exercem esse papel importante na nossa sociedade hoje E como os cientistas falam, essa relação entre duas espécies de ajuda mútua se chama mutualismo Mas nós preferimos o nome de amizade E por isso o cão é hoje reconhecido como o melhor amigo do homem Ah, pessoal, o Cariocou de hoje fica por aqui Mas sábado que vem, a partir de meio-dia, estarei de volta Me segue lá nas redes sociais Rafael Paiva Repórter Me conta o que você está achando do programa Se for sair de casa, use a máscara Mantenha o distanciamento social Cuide de você e cuide de quem você ama Beijaço e até lá! Gente, isso é que eu chamo de um drink Então, a minha maquiagem é assim, é de Deus É que no filme, a galera puxa, né? É, então eu tento puxar uma nessa Sai nada, sai nada Aí eu boto isso aqui, quando eu boto isso aqui já é, eu começo a dançar Tchau, tchau, tchau!